Pronto, a Faísca já tá lá fora. Ela é tão fofa. Ela é muito fofa e engraçada. Ela dá muito trabalho. Não, ela é bem comportada. Mas só que às vezes ela se esconde que nem dá pra ver onde ela tá. E esse nome que você deu pra ela, Faísca, é perfeito, né? Só você mesmo pra ter uma tartaruga que se chama Faísca. É que ela é muito rápida. Eu adoro bicho de estimação. Além da Faísca, eu tenho uma cachorrinha. O nome dela é Marie. Eu não posso ter bichinho de estimação. Mas sempre quando eu vou na casa da minha avó, eu brinco muito com o cachorrinho que tem lá. Ele é muito fofinho. Por que você não pode? É porque eu tenho uma rinite e tal. Mas mesmo assim, eu adoro. Eu também gosto muito de cachorro. Quando eu chego, assim, é a maior alegria. Ela fica correndo pra um lado e pro outro. Fica brincando com a gente. Acho bem legal. Ai, o nosso bichinho ama a gente, né? Do jeitinho que a gente é. Quando eu vou pra casa da minha avó, gente, a gente chega. Ai, ela começa a chorar a gente, né? Ai, depois, quando a gente vai embora, ela não quer que a gente vá embora. A minha cachorra sabe quando eu vou sair. Quando eu coloco o sapato, ela já fica me mordendo. Já fica tentando tirar meu sapato pra eu não ir. Ai, quando a gente chega, a maior felicidade é festa, né? Mas você não sente vontade de ter um ou de ter outro animal, assim, outro bichinho? Assim, peixe eu nunca queria ter, assim. Porque não dá pra brincar direito com peixe, né? Se eu tivesse peixe, eu ia levar pra passear. Só que imagina se eu tropeçasse. A água ia cair toda no chão. E ele, tipo, ele consegue sobreviver um pouco. Mas aí a água seca e ele fica sufocado. Eu já tive, eu já tive dois peixes. Só que aí o cara não me avisou. Que aí eu comprei um Beto e um outro peixe. Aí o Beto comeu o peixinho. Oxi, comeu o peixe. Eu queria ter um gato. Você gosta de gato? Gato eu não gosto, acho que a língua dele é muito áspera. Eu já gravei com gato, que aí do nada ele começou a me lamber. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque a língua dele é muito áspera, é muito diferente da do cachorro. Você já teve vontade de ter um passarinho? Um passarinho, eu tenho medo de eu ter um passarinho e aí ele voar e nunca mais voltar. Eu tenho pena de olhar ele na gaiola. Parece que ele tá preso e nunca mais vai sair. É. Tenho muita dó. Eu conheço uma história de um cara que ele mora num sítio e cria passarinhos soltos. Jura? Eles voltam? Eles voltam sim. Por volta de 5 horas, eles voltam pra gaiola e dormem. Nossa, que legal. Eu acho que eles gostam muito do sítio de lá, né, gente? Eu acho que quem tem bicho, eu acho que também tem que cuidar bastante, né? Muito. Quando eu chego, eu tenho que ver se a gaiola tem água, ração, tem que... Eu, assim, eu compro tapete higiênico. Aí com tapete higiênico, aí eu tenho que jogar fora, ir passear. E também tem... Eu sempre falo assim, vamos passear, aí ela já fica toda feliz assim. Eu acho mais legal os filmes que tem animais do que os que não tem. Eu também acho. Sabe o que eu adoro de animais, assim? Sempre que passa na TV, eu fico ligadinha pra assistir 101 Dálmatas. Porque lá, os cachorros tocam piano, eles vão lá, desfilam com o seu dono e eles também desfilam sozinhos. E, tipo, os cachorros, eles fazem coisas que a gente faz. Tocar piano, se trocar... Muito legal. Qual filme de animal, assim, que você mais gosta e que você veria todos os dias? Ah, eu acho que sempre ao seu lado. É aquele que o cachorro sempre vai buscar o cara na estação de trem, aí leva, busca. Aí tem uma hora que o cara não... O cara, ele fica esperando e o cara não volta. Aham. Aí ele morre. Acho que ele morre esperando. Acho que é isso, não é? É, não sei. Mas é muito fofo. É muito fofo. E eu também adoro os pinguins do papai. E vocês, meninas, tem bichinho de estimação? Coloca aqui no comentário do vídeo. E se você gostou de hoje do fundo do coração, dá um like. E, gente, não se esquece de dar a sua opinião aqui nos comentários para o próximo assunto que vocês querem que a gente converse aqui no do fundo do coração. Ah, então vamos lá ver a faísca? Olá. Eu tô muito ansiosa pra ver ela. Vamos. Ó, só que com um passo de tartaruga. E aí, vamos lá ver a faísca. Ai, vamos lá ver a faísca.